E o que aconteceu então, cara? Você ficou no Rio, o que aconteceu de fato pra que você conseguisse ficar os pés aqui? Cara, foi muito maluco, assim, porque eu fiquei, eu acho que quase uns 10 meses sem trabalhar, cara. Não rolava nada? Nada. E você tentando? Tentando, nada, nada, nada. Daí um dia minha esposa fala assim, então, né, cara, a gente juntou um dinheirinho, que era pra ficar 12 meses. E, cara, acabou, mano. Acabou o dinheirinho, então, nós temos que voltar. Eu falei, não. Ela, cara, como assim não vamos voltar? Eu falei, não, cara, eu tenho certeza que eu tenho que ficar aqui. Daí ela falou, cara, e aí eu falei, cara, vamos vender um carrinho. Tinha um Honda Civic 98, que é esse banheirão. Ela falou, pô, mas vou vender um carro, não vou ficar sem nada. Eu falei, não, cara, mas eu não vou voltar. Eu sentia dentro de mim alguma coisa, eu falei, cara, tem que ficar, aqui é o meu lugar. E aí eu lembro que a gente morava num apartamentinho ali na praia, na barra, alugada, né? E aí um dia de noite eu fui fazer uma oração. Eu falei assim, cara, então é o seguinte, né, cara? Tu sabe que eu quero ficar? Me manda um sinal, né? Porque tu sabe que eu não vou embora. Eu vou estorrar o que tiver e vou esgotar e não vou embora. Tu me conhece? Me manda um sinal. Me manda um sinal. Passou uma semana, eu não acredito em coincidência, e a minha fé também não. Eu recebo uma ligação do Sul, do Renato Serosky, falando assim, que era lá da RBS, perguntando se eu não queria vender os direitos do tema do Planeta Atlântica, que era daquele festival que eu tinha feito. Uma semana depois disso. Mas que direitos? Eu tinha feito a composição e tal, né? Perguntando se eu não queria vender os direitos da composição. Eu falei, cara, cara, me ofereceu três mariolas. Foi pouquinho? Foi, foi a cada hora. Se tu não vai negociar, eu falei, mano, pra mim tá bom demais. Ia dar mais uns três meses pra eu ficar no Rio. E, cara, como eu falei há pouco tempo, eu não acredito em coincidência. Depois daquilo, eu comecei a trabalhar e nunca mais parei. Então, parece que a gente ia testar o tempo inteiro. O quanto tu quer? Tu quer mesmo ver de música? Ah, tá. Mas o quanto tu quer? Porque, cara, literalmente, quando a minha esposa falou isso, já não ia levar nada na geladeira. Mas ela falou assim, cara, ó, acabou, vamos embora. Eu falei, não, vamos embora. Não, vamos embora. Não, vamos embora. E o que começou a acontecer, então? Cara, daí eu comecei a trabalhar com o Guto. Ele te chamou? Na verdade, o Guto começou a me chamar pra fazer voz guia. Aí eu comecei a fazer voz guia no Guto. Comecei a trabalhar com o PH, na época também. Começou a rolar mais trabalho nos dois. E aí, com o PH, eu fazia muita coisa pra Globo. Como músico, às vezes como cantor, fazendo vocal, fazendo arranjo. E com o Guto, eu comecei muito fazendo voz guia. Pra Fábio Júnior e tudo mais. Um belo dia eu cheguei com o Guto e falei assim. Estava fazendo um trabalho pra um cantor chamado Yahir. Lá da Sony do México. Aí fiz as vozes e falei, Guto, sabe que eu produzo, que eu faço uns arranjos? Falei, sei. Falei, posso fazer um arranjo aqui, cara? Se não gostar, tu bota no fora. Deixa eu fazer um arranjo. Aí ele falou, eu vi um disco que tu produziu pro Kildre. Inclusive, viu um disco que tu produziu pro Rodrigo. Eu falei, viu? Ele falou, eu ouvi, eu ouvi, gostei. Claro, cara, faz. Faz sim, pode fazer. Aí eu, tá, fiz o arranjo, mandei pra ele. Ele gostou. Falei, pô, legal, vou mostrar pro cantor. E aí, cara, pô, foi uma coincidência, assim. O cantor veio ao Brasil, né? Porque o sonho desse cantor era gravar com o produtor do Roberto Carlos. Que, pô, no México, o Roberto Carlos é gigante. É gigante. É gigante. E era um disco só de regravações de Roberto Carlos em espanhol. Aí o cara ouviu todas as músicas. Quando ouviu a música que eu arranjei, ele falou, cara... E tinham outros produtores, tipo, muito mais experientes do que eu. E estavam fazendo arranjos no álbum. E, pô, arranjos incríveis. Cara, o cara, eu tinha feito uma. Ele falou assim, gostei dessa aqui. Pô, cara, eu quero fazer esse arranjo dessa música tal aqui. E o Guto já falou que eram três arranjadores diferentes e tal. Ele falou, tá, mas quem fez esse aqui? E o Guto falou, esse aqui foi um menino novo e tal, que tava trabalhando comigo agora. Ele falou, dá pra pedir mais um? Aí, tá, beleza. Aí o Guto pediu, ó, o cara pediu pra fazer mais arranjos. Eu fiz. Aí, cara, pé quente. A gravadora escolheu como música de trabalho. Acabou indo super bem. E, cara, o cara passou Luiz Miguel no lançamento da música. Lá, virou um fenômeno. Aí o Guto começou a me chamar. Pô, tá pé quente. Faz mais uma. Aí comecei a fazer arranjos pro Fábio Júnior. Comecei a fazer arranjos pra um monte de gente maior. E, cara, nunca mais parei, né, cara? Mas tu deixou de lado esse lance da carreira solo? Cara, então, essa foi uma história muito doida. Foi em 2004, cara. Assim, porque o que aconteceu? Eu tava fazendo show autoral, tava lançando o álbum. Eu estava feliz com isso, né? Cara, muito, muito. Assim, logo depois que eu saí do Fama. Mas você chegou a lançar, então, um álbum autoral seu? Sim, sim. 2004? 2004, exatamente. Aí o que eu percebi, cara? Nessa mesma época, eu comecei a perceber que, cara, eu tava... Tudo era muito um esforço, sabe, cara? Muito esforço, muito esforço, pras coisas acontecerem. Cara, e aí comecei, nas minhas meditações malucas, comecei a ver uma imagem. Olha que loucura, mano. Eu vi a imagem e eu não surfo, tá? Mas eu sei como funciona. A onda quebra pra direita, a onda quebra pra esquerda. Qual era a imagem que eu via, Matheus? Eu ia pra cá, a onda quebrava pra cá e eu... Cara, era uma onda gigante. Falei, cara, o que isso quer me dizer? O que isso quer me dizer? O que isso quer me dizer? Não pode ser, porque, cara, todo dia aquela porra, de novo, aquela imagem. Um belo dia eu falei assim, cara, eu acho que eu entendi. Cara, eu tô insistindo loucamente nessa coisa que eu quero, minha carreira, minhas coisas. E, cara, daqui a pouco, vamos dar uma oportunidade pra parada do produtor e vamos ver o que acontece. E aí, cara, olha loucura. Eu falei assim, cara, vou ficar um ano me dedicando a essa parada do produtor. Se for pra ser, vai acontecer. Se for pra ser, vai acontecer alguma coisa. Se for pra ser, tudo certo. Então, continuo aqui, fazendo as duas coisas paralelamente. Aí, manda que eu fiz isso. Não parou de entrar trabalho. Mas isso não te deixava aquela aflição? Eu digo isso porque eu tenho quatro álbuns, meu solo, né? E eu sempre tive medo de a carreira solo morrer no meio do canal, sabe? Desde 2018 que eu não gravo álbum. Mas você também sofreu com isso? Cara, eu acho que em algum momento, sim, na época. Mas quando passou e eu vi as coisas começarem a andar de verdade, produzindo, compondo, tocando com outros artistas, eu comecei a entender, cara, que o que me faz feliz na música é a arte, não o meu ego. Então, o meu ego ficava ferido. Por outro lado, eu falava, cara, mas o que me deixa realmente feliz? É a arte? É fazer vídeo? Como eu comecei a fazer? É compor? É tocar guitarra? É produzir? Ou é botar meu nome na frente disso tudo? Você viveu esse dilema também, né? Aí eu falei, cara, o que me deixa feliz é fazer música, cara. É fazer arte. Independente se eu estou filmando, ou se eu estou escrevendo, ou se eu estou tocando. Fazer arte me faz bem, cara. E quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso produzir, eu posso arranjar, eu posso escrever, eu posso trabalhar com vídeo, eu posso fotografar. Cara, eu posso fazer tanta coisa. Por que eu vou limitar? Por que eu vou me limitar? Por que eu vou fazer isso comigo? Por causa do meu ego? Eu acho pouco. Eu acho muito pouco. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.